Tô movendo Ih, velho Já te falei pra gente entrar meia hora Pra testar É por isso que eu mandei mensagem cedo É, não, não É, é mesmo É uma faixa branquice Faixa branquice Mas eu acho que já tá rolando Eu acho que agora foi Acho que agora tá rolando Enquanto isso eu vou postar o mais lucro Não vai estar rolando não Isso vem de material O Jão trabalha tipo sem parada Agora tá rolando Agora tá rolando A imagem tá rolando também Tá rolando? Tá Chegou a imagem e áudio Agora sim Bom dia Galeria Pô, eu não consigo ver os comentários Porque eu tô no um ou no outro É isso? Não, não, não É Autora sabe quando Deu tomar autora sabe quando é Então do Ah, agora tá rolando Agora tá rolando Nem vi ainda, deixa eu ver Pegue o Autora Aí ficou bom Já peguei o autora sabe de alguém aqui Já peguei o autora sabe de alguém aqui E agora vai funcionar Aí pronto, agora tá rolando Agora tá legal Olha lá Bora Bora Aê Olha Aí Boa, boa Bom, então bora lá Vamos começar Olha o Daniel Daniel tá aí Ungaretti Corner Neutro Tem uma galera Wagner Vitor Nossa, Wagner Vitor Mano Lembra desse doido aí Velho Moleque que veio bater em todo mundo Já apareceu Mano Alexandre Lula Avisu Camilo Puta, já tem uma galera aí Valeu rapaziada Eu tô no documento Alemãozinho Ó, rapaziada Tá em peso aqui Peraí, deixa eu ver Caraca Tem uma galera Bom, né Vamos começar a conversar de De coisa séria aí Se não a gente vai ficar só falando de comentário E aí a gente não fala do que tem que falar, né Bom, é Bom Faz um tempo aí Tem uma galera que seguia a gente aí Desde aquele tempo lá Que a gente comentou fazer isso aqui Tem uma galera que é mais nova Que não Mas é isso, né Na real O Yoksutai começou desse jeito aqui A gente vendo Fazendo essas Essas reuniõezinhas Aqui A gente faz esse Skype Uma vez por semana Duas vezes E aquilo começou a tomar uma proporção E hoje o bagulho tá desse tamanho aí Então o Yoksutai tá aqui Estamos fazendo Tem as roupas O Leo continua lá na Tailândia Tá como treinador O Joyce agora É o homem do business aí Vende roupa Vende tudo É o melhor É o milionário É o milionário do time Quem me dera Tá louca Quem me dera Tô longe ainda Daqui a três meses só Então é isso, né, velho É agradecer a galera toda Que colou aí E bora lá, né, velho Vamos trocar ideia aí Como é que tá a quarentena aí, Joyce Cara, aqui em Bangkok Eu acredito que Phuket Tá muito pior que aqui, cara Aqui tá tudo funcionando, entendeu O que não pode Por exemplo, as lojas Estão todas com Tipo, não estão deixando entrar, entendeu Estão atendendo na porta E restaurante Tem que comprar Levar pra casa Comer em casa A comida É... E tipo, tá menos movimentado, né Mas tipo assim Tem... De noite tem o curfew, né Não pode... Dez horas da noite Tem que estar dentro de casa Não pode ficar na rua E tipo, tá ruim Porque não tem turista, né, cara E Thailândia sem turista É economia, tipo, zerada Mas no mar Tá bem tranquilo, assim Entendeu Bem tranquilo Não, e ainda tem o lance Que... Que o... A parada da Thailândia Os caras já vieram Com aquela política De meio que dificultar A vida dos turistas, né Então tava Uma intenção de sacudir Principalmente na época Que ainda tava O... O Big Tool lá Como... O cara que era o primeiro menino Tava dificultando A vida pra fazer vista E tava meio chato Então Os turistas já meio que Já deram uma sumida E agora Ainda vem isso aí Eu tinha lido Em fevereiro Parece que tava Antes de começar A bagunça toda Já tava meio que 40% A menos, né De ocupação De... Entendi De hotel E turismo Eleo Agora Os correios Aqui da Thailândia Tão funcionando O que não tá funcionando Ainda É o correio aéreo Entendeu O correio aéreo Não tá funcionando Desde... Acho que mais ou menos Há duas semanas Que o correio aéreo Não tá funcionando Tudo que tu envia De correio aéreo Fica parado Lá no Subanambu Lá no aeroporto Nada sai Agora o envio De surface Que é o de barco Ele tá funcionando Ainda Agora esses envios Rápidos A única companhia Que tá fazendo Envio rápido Pro mundo inteiro Aqui é a DHL É a única Que a DHL Eu acho que eles Têm um avião próprio Então tipo assim Tu envia Os caras entregam Em sete dias Entendeu Sete, oito dias Entrega Mas pra gente No Brasil Não adianta Porque DHL É sinônimo De tomar taxa Cara Se tu enviar uma luva No DHL Tu vai pagar Uma taxa De 800 pau No Brasil Entendeu Certeza absoluta É É um absurdo É Aí Tá desse jeito Correio Pra quem for enviar Usar barco Vai demorar um mês 40 dias aí Mas vai chegar Não adianta enviar aéreo Não adianta mesmo Tá tudo parado Mas tá rolando pedido Porque agora também Ainda pensa que o dólar Tá esse preço todo aí Cara Por incrível que pareça Tá né Tá rolando Aumentou bastante mesmo Por exemplo O que eu fiz Eu não dobrei o preço Do produto Eu não dobro mais Porque se dobrar o preço Fica inviável Pra todo mundo Comprar material Eu tô tentando vender Muito pra outros países Tipo Estados Unidos Austrália Europa toda Tô vendendo muito Tô vendendo muito Pra esses lugares Que é o que tá segurando Na verdade Do Brasil Tô vendendo pouco A galera tá Segurando Entendeu Até porque Teve esse Corona agora aí Que ferrou E eu vendo pra muito treinador Vendo pra muito treinador E os caras tão sem trabalhar Então Os caras não compram Aí tô Tô aí junto com eles Esperando aí voltar O Brasil voltar É Não Ainda vai demorar Ainda vai rolar um tempo Eu acho que um mês ainda Por aí E você aí Léo Pô Aqui na real Tá igual o do Joss Ele falou aí Não tá podendo sair Depois das 10 Tá tudo meio que fechado Você não pode entrar nos lugares Você pode comprar Levar comida Mas tá todo mundo pedindo Pra ficar em casa Só que a partir de segunda Vai ter que ficar em casa 24 horas Por duas semanas Treino Nem pensar Ou tá rolando treino Eu treino Na minha própria casa Aqui atrás Onde eu moro O Renan mora E todo mundo O quintal da gente Eu moro do lado do Renan Eu tô com os dois moleques O do Renan E o Bahia E o Lobo Ficam ali E eu e o Carlos A gente treina A gente faz um peso Que tem peso aqui atrás Às vezes bate uma manopla Entre a gente Mas a gente fica aqui Sempre a gente só Aí ó O Renan tá perguntando Quando que você acha Que vai começar a normalizar Isso aí na Tailândia Voltar a luta Pra ter uma ideia Agora não dá nem pra pensar nisso Agora é o tempo de só Normalizar a vida Depois a gente pensa nas lutas Agora a gente só precisa Normalizar a vida Eu acho que as lutas Só vamos voltar pra depois de maio Você tá pensando positivo Eu acho que ainda vai demorar Mais uma cata Porque Antes de você ainda conseguir Ter a aglomeração Você precisa dos atletas Poderem treinar Você vai precisar de pelo menos Um mês 20 dias Eu acho que Eu acho que pensando positivo Positivo mesmo Final de maio Começo de junho Voltar a lutar É, eu acho que só pra gosto De verdade É, eu também tô achando Que vai ser isso aí Vai demorar uma cota ainda Pra voltar tudo Mas é aquilo E pior É que lutador Vive o hoje Lutador vive o hoje E os caras estão preocupados Em Ganhar o dinheiro hoje E gastar o dinheiro amanhã Então provavelmente Ninguém vai ter uma reserva Ninguém vai ter um fundo E essa galera Deve estar bem enrolada Por aí Você tem contato Muito Ah não É que a maioria dos nossos Tais tem a família Tá com a família Eu não acho que vai fazer Senta diferença O Naui meio Que a academia E eu já cuidamos dele Os moleques da academia A academia tá dando uma força Tava dando uma força Cuidando Tá dando dentro do necessário Tá dando Fazendo tudo possível Acho que se continuar assim Pelo menos todo mundo Vai conseguir se ajudar Por enquanto Acho que vai dar Pra passar por essa Agora é pensar no positivo A situação já tá ruim Não adianta ficar Com drama E pensando no pior Agora já tá ruim É o que tem que enfrentar Isso E tem muito o que fazer Agora Não é só a gente Que tá mal O mundo inteiro tá mal Então Não tem o que fazer É Pois é E aqui também Ainda tá rolando Aqui tem o lance Que a galera Tá preocupada Com aluguel Com pagamento De conta Com tudo isso Agora ainda liberou Uma graninha Do governo Uns 600 reais Mas Até a galera Conseguir receber E fazer tudo Conseguir Segurar as contas Vai ser meio complicado Esses meses agora Mas Não é isso Tá todo mundo enrolado Todo mundo enrolado É O mundo vai passar Por uma reviravolta Agora com isso daí E agora tem que aguentar Isso Não tem muito o que fazer Eu acho Agora é Todo mundo se ajudar A fazer isso daí Porque o baque vai ter De qualquer jeito Sendo rápido ou curto O baque O rápido ou longo O baque vai ser De qualquer jeito Então agora Todo mundo tentar Se ajudar Pra se passar O mais rápido possível E voltar a vida Ao normal É E assim né Velho Você tem outra Fonte de renda Aí velho Como vocês veem Que agora A gente No Itai É um meio Que mano É a última parada Que vai voltar A gente não é Serviço essencial A gente é Como se fosse uma parte Que vai cuidar mais Da parte física Então vai cuidar Talvez como esporte Que é uma recriação E a gente vai entrar Na parte de É Como Na parte de lazer Então isso Provavelmente vai ser A última coisa Que vai voltar Né velho E até voltar Essas últimas coisas A gente vai se fuder Tava rolando um lance Agora que ia rolar O UFC ia rolar Numa ilha E tal Mas parece que já foi cancelar Cancelou já Cancelou hoje Anunciou tudo Já era né Já era Cancelou o Ferguson E o moleque lá Que entrou no lugar Já era Pois dá até tristeza Esse papo Cara eu vou te falar A verdade Léo Tipo assim Piorou muito Entendeu Piorou muito Mas o que está acontecendo Agora A galera está querendo Treino mais privado Entendeu Então o que está acontecendo A procura de saco Nego querendo comprar saco Aparador Comprar material completo De treino Para ficar em casa Aparador Acho que eu vendia uns 10 Mais cara Tipo assim A galera está Procurando material Para ficar em casa Treinar em casa Entendeu Tipo O lado ruim Que por exemplo O que vendia muito Era a luva Mas essas últimas semanas Agora a galera Comprou muito Foi saco Aparador Entendeu Tipo material Para ficar em casa Treinando Provavelmente Alguém que paga Algum treinador Entendeu E o cara deve ter Uma grana a mais O cara comprou O material dele Todo E o treinador Vai na casa Passa a aula Com o material Todo limpo Do cara Entendeu Da pessoa que comprou Aí o cara fica Tipo assim Já Dificulta um pouco mais De ter alguma infecção Alguma coisa assim Então eu senti esse lado A galera procurando Mais um negócio Mais privado Mais tipo Ter o seu Entendeu Tô sentindo muito Esse lado Mas será que Fala aí Pô Eu não posso reclamar Que a academia Tá dando suporte Pra mim Pros treinadores Tá continuando Pagando salário Eu tô Não tenho o que reclamar Pra mim Pra mim Eu tô Tá a mesma situação Só que isso é o que eu gosto De fazer Que é trabalhar Tô ganhando meu dinheiro Óbvio que eu poderia Tá ganhando bem mais Porque eu dou personal Eu tenho Eu levo os moleques Pra não tal Eu ganho porcentagem Eu tô ganhando Bem menos Do que eu ganharia Mas pra mim Tá tranquilo Aqui Eu não posso reclamar De agradecer a academia Que tá dando suporte A maioria das academias Mandou os treinadores Tudo pra casa Caraca Imagina A nossa Os treinadores Foram pra casa A maioria Mas foi recebendo Normal Então Por enquanto Tá tudo tranquilo Dentro do suporte Dentro do que dá Do que dá pra suportar Tá tudo tranquilo Então Tem um Rubens Tem um Rubens Aqui Tá perguntando Se Cajaiba Tem luta marcada Se tinha Caiu Pergunta Pula O que ele fez Pra ir pra carreira De treinador Só que já Cansou de falar Já Foi pra brigar E acabou Que ficou Grande abraço Aí pra galera Parabéns pelo trabalho Aí Daniel Qual a visão Sobre Covid No Brasil Enquanto um chora Outro vem de lenço É isso aí É claro Eu tô postando Dez vezes mais No Instagram agora Aí tem um mano Aqui Tá perguntando Juan Carlos Aqui em Niterói Não pode fazer nem isso Eu vi o vídeo De Niterói Os caras pegaram As minas As minas correndo na rua A polícia pegou As minas Já botou Ah velho Mas aí tem Fala Fica em casa Seus malditos Fica em casa Ele quer sair pra correr Quer fazer culpa O Reni tá falando aqui Que acho que Só vai voltar em julho Julho E acha difícil Alguém querer voltar Logo em seguida Apoiar os eventos E investir dinheiro nisso Também acho Também acho Também acho É difícil Acho Eu acho que A volta As lutas no Brasil Vai ser mais lenta Que aqui Porque aqui depende muito Então Acho que vai ser Um pouquinho mais complicado Do começo Vai ser Tai gordinho Enquanto a Tai gordinha Né Léo Vai ser Só Só Os tais Estavam vendendo Os tais Estavam tudo Vendendo fruta O Nauri Estavam vendendo Suco de laranja Aqui O Nauri Estavam vendendo Suco de laranja Vai ser Vai ser só Já vai ter um combinado Já vai ter um combinado Antes da luta Já Vai ter um combinado Antes da luta Já Sem Acelerar demais Sem acelerar demais O problema é que Não tem nem Para quem Vender o suco de laranja Tá vendendo Tá todo dia vendendo Me trouxe até Me trouxe até Um saquinho de suco de laranja Ontem de presente Puta E para mim É o seguinte Eu vendo De vender notícia Vender foto Vender camiseta Vender vídeo Mano Não tem evento Acabou a assunto? Não Mano Mano Eu não tenho assunto Eu quero Eu quero Puta no título Eu não tenho assunto mais Então eu não tenho Mais sobre o que escrever Aí Mano Evento Vídeo Eu não tenho mais como fazer Aí eu falei Mano Eu vou tentar Aí tinha umas camisetas Que estavam mais ou menos Prontas para fazer Aí eu fiz umas camisetas Vamos ver se vende Mas mano É isso Enrolado Eu estou enrolado Sem renda Total Mas é aquilo Vamos ver Aproveitar Tem que fazer o jabá Das camisetas As camisetinhas novas Eu gostei dessa Leva essa aí Tá porra Tá muito top Foi tua ideia? Caralho Ficou muito top Outra ideia A gente falou que tem que quebrar Marília Mendonça Então a gente tem que quebrar Marília Mendonça Fazendo jabá também Caralho Ficou top Falar das camisetas Olha lá Camiseta O Jorge Tá ficando em seu escritório Jorge Material A venda Não Agora tá tudo ali Jogado no chão Não quero nem passar a câmera Aqui Senão vai pegar O que não deve ser pego A câmera vai mostrar Opa Fala Aí tem um cara Eu vou ensinar muay thai online agora Cara É uma bosta Eu não tenho coragem Eu sou o time Mas não Mas não tô zoando Não Não tô zoando Que eu vou fazer Não tô zoando Acho que tem que fazer Não tem que fazer Eu não sou Eu não sou um cara Que Eu sou um cara Que eu consigo fazer Mas tem que fazer Eu não vou conseguir Eu nunca ia conseguir Eu não consigo Me soltar assim não Tá louco Eu ia ficar todo travado Eu ia dar tudo errado E eu acho que vai aparecer A cueca Embaixo do chão Ixi Vai ser horrível Eu tô até vendo E aí É aquilo São opções Agora Você vai ter que abrir Um leque novo De opções Pelo menos Nessa época Eu tava conversando Com Com o Gareth Ontem E aí ele falou Pra fazer mais coisas online Fazer outros conteúdos Mas Mano É complicado Eu não sei Que vai discutir Parte técnica Fazer reuniões técnicas Sobre algum assunto específico Ele falou Ah não Putz Vocês tem essa experiência De repente Essa época agora De De covid De quarentena Vocês possam fazer Produtos online E pensar em Eu falo Cara Pode acontecer Léo Faz Eu acho que é uma boa Pra gente fazer Nox lutar E fazer react Sabe Pegar uma luta boa Uma luta complicada Tipo Que ficou Que a galera ficou Em dúvida E comentar Sei lá Faz isso Eu acho que Sei lá Dá pra fazer Eu não sei Um cara muito Comunicativo Então eu gosto De dar treino Eu sei dar treino Então Eu vou ficar quieto No meu canto Até voltar ao normal Só isso Não Mas então Tipo assim O amendoim Consegue fazer Eu não consigo Eu sou meio Quieto Meio caladão Eu não sirvo Pra 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 Essa conversa Mano É sério Eu mal tenho Confiança Pra dar o treino Presencial Não sei porquê Mas Léo E mudando de assunto Rapidinho Agora Rapidinho Ainda Muay Thai Cara Eu tava Esses dois últimos anos Agora da minha vida Tipo Dei seminário Pra caraca Muito seminário E velho É muito diferente Tipo assim Tu dá uma aula Pra uma turma E dá uma aula Pra um lutador profissional Entendeu Cara É muito diferente Não sei se vocês sentem dificuldades Cara Eu acho muito diferente Controlar uma turma Com 20 cabeças 30 cabeças 40 cabeças E tu controlar E tu fazer o treino Do profissional Que é tipo Tu e o teu atleta Entendeu Que tu pode focar só nele Corrigir só o cara Velho Eu tive dificuldade no início Cara Foi foda Entendeu Pra mim Foi foda Depois eu Comecei a Tipo Comecei a frequentar Muita aula Tipo Em São Paulo Lá com o NB Lá em Santa Catarina Com o Nelson Aí tipo Eu observava Como eles controlavam Entendeu A galera Assim Fazia Pra ficar mais Pra não ficar chato Entendeu E velho Eu achei bem diferente Cara Eu acho Tipo Demorei Acho que eu demorei Sei lá Um tempinho até me adaptar Cara De verdade Porque a gente Só mano a mano E perde essa didática É bem diferente mesmo Até a autoconfiança Tem que ter mais autoconfiança Controlar um grupo Muita gente Tem vezes que o seminário Tem muita gente Tem mais de 100 pessoas É foda É aquela liderança Da palavra Não é só a palavra Às vezes Às vezes Você nem tá ensinando nada demais Mas o jeito que você ensina O jeito que você passa A parada Já faz a diferença É E é muito louco Porque você tem uma parada Que é Pra mim É muito mais tranquilo Dar um treino Um treino Pra atleta Que é frente a frente Eu sei o que eu quero do cara O cara já tá do base Do que você passar fundamento Passar base Como vai andar O professor E É muito mais fácil Pra mim Dar um treino pra atleta Do que dar uma aula Só que O lance de atleta Não dá dinheiro O lance Você tem a parte Psicológica Consegue fazer uma aula Pra um aluno Consegue fazer um vídeo Consegue fazer Não Esses caras Se vão ganhar dinheiro Tem uma galera Fazendo isso E tem que fazer Né velho Eu só O meu problema É outro O meu problema É os caras Que ele dá diploma Que ele dá faculdade É Mas tirando isso Cada um dá sua aula Ganha sua grana E Segue o bonde É tipo É o que a gente tava falando Eu nem gosto De tocar muito Não gosto de falar O cara faz isso Dá diploma Dá aquilo Porque o cara Tem que ter os artifícios De ganhar dinheiro Senão é como A gente tá conversando Aqui agora Por exemplo Deu essa merda De vírus Quem é lutador Tá fudido Entendeu Quem treina atleta Posicional Porra Se não tiver um apoio Tá fudido também O cara tem que ter As artimanhas Tem que ter Eu acho Que às vezes Não é pilantragem Entendeu Mas é só Tentar um jeito De o cara Fazer a parada É um jeito Entendeu Paga quem quer Faz quem quer fazer Entendeu Ninguém tá obrigando Foda-se Eu acho que tem que Sei lá velho É mais uma estratégia Do cara ganhar dinheiro Entendeu Ele vai mostrar O trabalho dele Vai mostrar o produto Se o cliente quiser Ele vai lá Paga e faz Entendeu Eu acho que Eu acho que não vale Se cada um faz Tem gente Por exemplo A gente Nós três aqui A gente é unânime nisso A gente gosta De treino profissional Entendeu Nossa parada É a parada profissional Entendeu A minha aula pra turma É uma merda Não sei dar aula pra turma Não sei velho Mas se eu pegar o moleque Aqui Ensinar o moleque Eu acho que eu consigo Entendeu Aí Cada um tem a sua praia Tem os caras Que dão aula online Os caras fazem certo Eu acho legal isso Eu aprendo Cara Fico olhando Estou assistindo Pegando as coisas dos caras E vou falar Tem cara que ensina coisa Que eu não consigo ensinar Porque eu não tenho Esse jeito dele É foda Óbvio que é diferente Você vai falar Você vai falar Você sabe mais sobre a luta É óbvio Eu tô com mais vivência Na luta em si Ali do profissional Mas o cara No bate-bola ali De alunos De vários alunos O cara sabe mais que eu E eu achar que não É prepotência minha É difícil É difícil Pegar uma sala Com 20 alunos É que nem Tava uma discussão Agora botaram lá Do negócio Que o Adailton Tá dando O O O O acompanhamento dele Pô Os caras Falando que O cara vai dar Vai dar Certificado Ou que ia fazer Graduação online Ah galera Pô Pelo amor de Deus O cara tem mais Sem luta A questão não é as lutas É a vivência Tem que pensar que Sem lutas São sem treinos São sem treinos Pra sem luta O cara viveu tudo O cara apanhou O cara bateu O cara viveu tudo Você acha que o cara desse Não tem o que te ensinar Você não paga Então se você não quer Aprender do cara desse Não paga Mas é o mínimo Você parar e pensar Que o cara tem alguma coisa Pra te ensinar Claro É o que a gente tá falando É criar É criar forma de trabalho E outra Os caras postaram lá Quero ver se o Oxitai Vai falar Do Adailton Falar o que A gente não falou Nada do que a gente falou Como é que vai Como é que vai transformar Vai dar um curso superior Pra alguém Que nunca lutou Ele tá fazendo Acompanhamento É só vocês Querem entender O que a pessoa tá falando Também Vocês querem mudar O que a pessoa tá falando É diferente Daí Sei lá Enquanto as pessoas No Brasil Não parar de Querer ou achar O problema Na parada Elas nunca vão ver O que tá acontecendo Em volta delas Entendeu Então é isso A pessoa sempre quer Achar o problema Do outro Nunca procura o problema Em si Sei lá Os caras Tá falando Ele tá dando Gradação Gente Eu dou gradação Quem quiser Me manda no direct Eu cobro Eu cobro aqui Aqui dentro Tô falando Pode gravar Aí pode apostar Eu cobro 500 reais Pelo grau que você quiser Mil reais pela preta Você nunca me vê na vida Eu não preciso Nem olhar pra você Você me manda Os 500 reais Eu te mando Eu te mando Um certificado meu Na hora Você é pra chaveta meu E nunca você não te vê Tá louco Pode fazer comando Pode fazer comando Agora Agora Você pode mandar Eu vou desconectar Na internet Você pode mandar Esses mil reais Pra mim Que eu mando Na hora O certificado Pra você Com a faixa preta Junto Agora Se você acha Que esse certificado Vai fazer diferença Na sua vida O problema é seu Entendeu Então é com você Se você acha Que isso vai mudar Algumas coisas na sua vida Você não querer aprender Tudo antes Desse certificado Daí é diferente O papel não vai fazer Nada na sua vida Você está sendo polêmico Você está sendo polêmico Também acho Você está sendo polêmico Você está R$1.000 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 É uma faixa preta Quem quiser me chamar De picareta Vai ficar à vontade Está tranquilo É que o Leo está pensando Como se fosse luta Entendeu Pagou lutou Não é mais ou menos O que você está pensando Eu estou pensando Estou de saco cheio Estou de saco cheio Estou de saco cheio Estou de saco cheio Estou das pessoas Que falam para caralho Só que Não vejo nenhum Desses caras Indo lá E fazer uma coisa Para ajudar alguém Só vejo para falar De alguém Então Sei lá Eu perdi a paciência Já com muita gente Mas eu acho Que a galera fala Também às vezes É porque o cara Entende errado Então o cara Nem procura entender O que você falou Entendeu Depois o cara Vê Ô Jos Muitos Muitos Eu já vi Muitos não entendem errado Muitos querem entender errado É diferente Alguns entendem errado Mas a maioria Quer entender errado Porque é o que Eles querem entender A pessoa só quer A pessoa entende O que ela quer entender Essa que é a diferença É Às vezes o cara Está meio neurado Também Acordou com peste Está doido O cara falar para mim Da Adailton Uma das coisas Ô Os caras até me marcaram Na discussão Eu nem entrei Na discussão Eu nem vi Para mim Era até ridículo Eu ter que discutir Alguma coisa Sobre o Adailton Porque mano Quem vê Esse moleque Que ele trece Quem viu O que esse moleque Quem viu O que esse moleque Treinou Quem viu O que esse moleque Fez sozinho Não é igual Os meus moleques Eu dou um suporte Que tem todo um suporte O moleque O moleque fez tudo Sozinho Fez lá E daí você vem Falar que o cara É picareta Você vem falar Que o cara É Eu não tenho nem paciência Nem para ler Eu não tenho paciência Nem para ler O seu comentário Se você me falar Eu não sabia disso aí não Mas quando foi isso aí Eu não estou sabendo Estou por fora Foram dois, três dias Ah Tá louco O Adailton O Adailton É um dos caras Mais honestos Como pessoa E como atleta Que eu já vi na minha vida E eu Não ter nem discutido Lá no comentário Foi o jeito mais sincero De apoiar ele Porque mano Não valia a pena Nem discutir O Adailton Eu acho que é o seguinte Todo mundo tem alguma coisa Para ensinar Tem muitos desses caras Que estão dando aula personal E que estão ganhando grana E o caralho Não tem problema nenhum Ah mas o fulano nunca lutou O fulano é campeão Eu acho que o que vem em questão É um momento agora Que esses caras vão se aproveitar E vão ganhar mais dinheiro ainda E tá tudo ótimo Só que acontece O Adailton Assim como O Joss Assim como Tainara Assim como Cosmo Assim como Tiago Assim como Várias outras pessoas Que tem uma puta De uma história No meio da luta Que tem uma puta De um respeito No meio da luta Eles podem Ele pode ensinar De repente O Joss É um professor bosta Mas o cara Quer treinar com o Joss O cara vai pagar Para treinar com o Joss Eu sou um professor bosta Eu não sei dar aula Aula para aluno Iniciante Eu comecei agora A dar aula para iniciante Na verdade Tava dando aula Para namorada Agora em casa É sério Tava treinando em casa Fazendo a aulinha Mas é que Não é minha especialidade Então muitos desses caras São até melhores Que eu Para dar uma aula Para um iniciante Mas velho Como é que você vai querer Falar de um cara Que tem 100 lutas Nas costas E o cara não sabe O que ele está fazendo É uma coisa É verdade É difícil A discussão é foda Porque por exemplo Cara Eu confesso Que eu aprendi Eleo Por exemplo Eu estava em São Paulo Eu ia quase 3, 4 vezes por semana Eu ia treinar com o NB Caraca Com o NB Eu passava aula Eu até falava para ele NB Não vai ficar bravo Com mim depois Se eu copiar esse treino Que eu vou dar aula Porque tipo Eu ficava olhando Do jeito que ele dava aula Que ele fazia As coisas que ele falava Com a galera Entendeu Eu aprendi para caralho Com o NB em São Paulo Ele está louco Toda hora Eu ia treinar com ele Toda hora Mas é bem isso O pessoal Sei lá Eu acho que o pessoal Esqueceu um pouquinho Do respeito Na minha opinião O respeito Ficou um pouquinho para trás É muito Hoje em dia Sabe esse Muay Thai Muay Thai tradicional E esqueceu o resto Do que Os que ensinaram Até a gente chegar A entender Esse Muay Thai tradicional O pessoal está muito sabido Sei lá Eu não gosto nem de falar Muito disso Eu acho que é mais perda de tempo Do que tudo Pois é O assunto aqui É aula em grupo E aula profissional Entendeu O assunto era esse É que não teve como Caiu no assunto aí Não Eu já Na live Eu já queria até Falar disso Porque eu não falei No dia lá na página Porque pô Eu não ia me prestar Nem perder 10 segundos Da minha vida Lendo um comentário Daquele lá Daí Eu preferi falar aqui O que eu achava Caraca Eu nem vi isso aí Ainda bem Bem que eu tenho Ficado meio longe Mas aí O Renner está falando aqui Que foi uma página Que só expõe Erro dos outros Eu não sei Qual era a página Eu na verdade Eu mal entro Em Facebook Eu nem sei mais O que acontece Eu sou óleo Que me chamam lá E é isso Aí tem aqui Tem uma galera Que está mandando Um salve Tem o Gat Que já chegou aqui A Camila Camila aposentada Juan Carlos Está o Bahia Bahia está aí Trancado também Na quarentena Gabi Ribeiro Gabi Nascimento O Rubem Guilherme Olha a galera aqui Já está Lene Ah Lene Galera de Brasília Puta Tem uma galera aqui Gente Eu estou tentando Acompanhar Os comentários Aqui Está o Denis Também Milton Rodrigues Puta Valeu galera Eu queria mandar Um salve aqui Também Para o Fernando Katsumata Que é um cara Que está sempre dando Uma força aqui Para a gente Sempre que tem Coisa O moleque dá uma força Lá em Campinas O Bruno Guimarães Lembra do Bruno Velho O Léo Aquele O Grandão O Gaúcho Aluno do Garda Lembro Lembro Ele me mandou Um toque aqui Comprou uma camiseta Moleque gente boa Vinícius Santana E o Necão Necão também Os caras pegaram As camisetas Valeu pela força Galera Obrigado A galera Está falando aqui Que acha que É muito válido Esses conteúdos Online E tal Eu acho também Ainda mais no momento Desse Que o pessoal Está trancado Sem ter o que fazer Eu acho que é válido Quem tem a disposição E quem acha Que sabe fazer isso É muito válido Tem que fazer mesmo É que eu não Nasci para isso Eu gosto de postar O que eu vivo No dia a dia Eu gosto de postar O meu treino Que eu puxo Para os meus moleques Ou alguma coisa Que eu acho Que eu quero falar Eu gosto de postar disso Mas eu assisto A maioria desses treinos Online Que as pessoas postam Eu fico vendo E eu acho Que cada um Tem que fazer O que está afim Não tem muito isso O que é isso O que é aquilo Mesmo se a pessoa Eu não souber nada Mesmo se a pessoa Estiver errada Eu não sou a favor De ir lá e jogar outro E ficar falando outro Eu não gosto disso Eu já fiz tudo Tudo isso daí Que os caras Estão falando aí Que é errado Que o cara está chutando pote Eu fiz tudo isso daí Eu chutei madeira Eu chutei pote Dei soco em parede Eu fiz tudo isso daí O máximo que eu fiz Foi bater na maquiwara Não tem no karatê O maquiwara Que coloca Pois é A maquiwara Eu chutei tudo Eu chutei madeira Eu chutei tudo É o que todo mundo fazia Só que todo mundo esquece disso Era o normal E você Bom Em casa Você está treinando em casa? Cara Eu estava correndo Eu voltei a correr Depois de dois anos Voltei a correr Aí Eu estava saindo para correr Aí minha esposa A Xuca Começou a ficar preocupada Não queria que eu corresse Porque Era para respeitar A quarentena Não sei o que Eu comecei Aí tem um espaço Aqui no prédio Aí eu estou pulando corda E tem uns pesos lá também Eu faço só Mas nada demais Meu peso está bem baixo Eu estou com 71 quilos agora Eu já estou com 71 quilos Já tem Acho que mais de um ano Que meu peso não sobe Não sobe Parei de lutar E meu peso ficou sempre baixo Nunca mais subiu Quando eu treinava Eu lembro que eu chegava Às vezes 73 74 Depois de luta Atualmente 75 75 Depois do Depois do Depois do Depois do Depois do Agora eu estou Eu ia lutar Eu estava a fim de lutar De novo Entendeu? Só que eu estava a fim de lutar Tipo Sem 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 grandes intenções Eu não quero que ninguém Me coloque na fogueira Aí eu até falei com o Léo Também Aí Só que acabou Eu sou Eu sou Eu sou o promotor do Joss Agora eu vou cuidar da carreira Na carreira Na carreira Na carreira Idoso dele Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Olha o jogo da corda Eu vou ficar aqui Só botando ele Botar com dois Tuque-tuque Depois Depois eu ponho Com um taxista Depois eu ponho Com um taxista Depois eu ponho Com algum Eu ponho Com um amigo do Naui Que está vendendo Um cigarro Só pro motor Eu vou cuidar Da sua carreira Agora Ó Os caras Outra coisa E o que vocês acham Que Vocês assim Pensando num aluno Mais novo A galera mais nova O que vocês sugerem Pra galera ir fazendo Agora Nesse Nesse mês Dois meses Que essa galera vai ter Pra ficar em casa Trancada O que vocês sugerem De conteúdo De aula De vídeo De livro Página Sei lá Fala Quem fala Eu acho que Sei lá Eu acho que Quem é aluno Eu acho que deve fazer O que está afim de fazer Opinião minha Tipo fazer O treino no quintal Fazer as aulas online Que está fazendo Eu acho Só que os meus moleques Aqui eu falei Para fazer o menos possível Quando der correr Correr Quando der fazer um ferro Os moleques só treinam Só faz isso o tempo todo Daí querem ficar pensando Ah vou ter que lutar Tem que ficar mantendo Não Agora Não tem o que fazer Agora é esperar Descansar o corpo O corpo está sempre cansado De treinar tanto Agora é a hora Infelizmente Isso daí Veio para fazer isso Agora você Fica ali Descansa Descansa Espera Faz o mínimo possível Para se manter saudável Óbvio Dar uma corrida Não precisa ficar Quer correr É uma parada Só para ficar ativo Faz uma corrida Treino com a toalhinha No pescoço É Aquele com a toalhinha No pescoço Aquela enxugadinha aqui Você sempre treina Você sempre está treinando Até morrer Você sempre está se matando Para que quando não tem luta Não tem perspectiva nenhuma De nada No momento Vai ficar se matando Faz um treino Só para cuidar da saúde E espera Espera voltar As coisas normais Então Isso para o lutador Profissional Para o cara Descansar Relaxar Treinador E a galera Treinador Galera Que é aluno mais novo O que sugere O aluno mais novo É o que eu falei Fazer as aulas online Que tem de galera Fazer o que quer Fazer um pezinho Em casa Fazer o que dá O que cada um é possível Cada um tem Uma realidade diferente Cada um tem Uma casa diferente Então o que é possível Fazer O treinador Pede pizza Come hambúrida O dia inteiro E espera Que não vai Estou brincando Estou brincando O treinador Que quer treinar Treina Acho que não tem Que fazer muita coisa Também Não é o momento Para pensar muito nisso Não é o momento Disso Acho que é Se tentar se manter Saudável Pensar em ficar Saudável E se cuidar É o mais importante No momento E você Não vou repetir O que o Leandro falou Eu concordo Eu acho que Por exemplo Quem é lutador Procurar fazer Alguma coisa Que não tenha nada A ver com luta Entendeu Eu diria isso Para quem é lutador Profissional Que vive 24 horas Nisso aí Porque velho Vou te falar um negócio Depois Quando vocês forem Aposentar A última coisa Que vocês vão querer ver Vai ser luta Entendeu Vocês vão ficar com nojo De luta Então eu recomendo Para a galera Tipo Fazer o treino Que o Leandro falou Bem basicão Esquecer Desligar do Muay Thai Desligar do Muay Thai Deixar o corpo Sentir saudade do treino Saudade Daquela adrenalina Entendeu Eu acho que faz parte disso Eu acho que não adianta Querer ficar neurado Quendo lutar Eu sei que é difícil Mas Cara Tem que fazer isso Que vai ser bom Para o futuro Entendeu Esses seis meses Parado aí Que vai ficar Não sei se vai ser Mais ou menos Mas vai ser bom Para ganhar mais uns Cinco, seis anos Sete anos de vida Aí no esporte Entendeu Para a galera Que é profissional Agora Para quem é Para quem não está No meio profissional Para quem é treinador Para quem é aluno Iniciante Sei lá Cara Assistir muito vídeo Luta Entrar em discussão Na internet Quando o Léo Falar de política Ir lá e xingar ele Essas coisas Entendeu Não tem problema Uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa Que eu falaria É bem isso Que o Joss Falou É desligar Um pouco Da luta Treinar Treinar O que a gente Não treina mais Depois Quando a gente É lutador Que é a saúde Porque nada Que faz É saudável Então é Cuidar da saúde Faz uma coisa Vem umas coisas Que você não faz Faz coisas Que você não faz mas eu ainda indico, pelo menos os lutadores que querem entender o jogo que estão ali competindo em alto nível em assistir luta, pelo menos uma vez ou outra, assistir luta, ver luta difícil ver o que os caras fazem, o que não fazem não treinar tanto o corpo mas treinar a cabeça, sabe, treinar a cabeça entender um pouco mais da luta pela cabeça, não pelo corpo só eu conversei com bastante gente esses últimos dias pra saber como é que tava a galera, a cabeça da galera que é lutador treinador e tal, e aí como é que vocês estão se virando, tem gente que tá puto que tá em casa trancado com mulher com a filha, tem gente que tá felizão, amarradão, porque ele é com o Cezinha com o Pedrinho não é que tu, caralho, mano, tô em casa com a minha família, puta tá sendo mó legal, tá sendo bom e aí que vocês dizem, ah, não tenho feito muita coisa não, eu mesmo eu tenho feito, acho que a coisa que eu mais tenho feito é cozinhar, velho então eu vou, cozinho, faço meu rango eu tô já fazendo coisas na verdade eu já tinha um monte de coisa pronta, né que era short tava com umas roupas, tinha moletom agora pra inverno, enfim, cancelou tudo tudo bem, não tem problema eu gosto, velho, de assistir o filme, velho vou zerar a Netflix tô zerando essas porra toda aí agora eu abaixei, vou ver um novo aqui, é, assinei um novo que é o Amazon tô vendo tudo no Amazon só que, eu vou falar, mano no Aitai é mais que trabalho pra mim, no Aitai é meu lazer, velho eu gosto de sentar e ver luta eu gosto de sentar e ver o UFC sentar e assistir um no Impinic e, mano, isso tá me fazendo uma falta, velho que é mais que trampo, velho eu não sei o que eu faço mais acho que eu vou começar a procurar a luta antiga e, realmente, esse bagulho que a galera falou de fazer comentar de novo sei lá, acho que talvez é uma coisa que eu talvez faça isso seria muito legal vai ser bom, né a gente podia até fazer um dia um junto, né tipo, um ao vivo, assim botar a luta e ficar conversando sobre a luta isso é legal também é, pode ser dá pra fazer, né a gente tem que ver se tem como trocar a janela, né porque aí acho que se trocar a janela ou se colocar mais uma janela colocar uma janela extra aí acho que dá pra deixar a janela extra e a gente vai falando mais as outras mas isso é legal também eu acho que é melhor deixar rolando o vídeo por se fizer, né deixar o vídeo da luta rolando e a gente só a voz, entendeu porque eu acho que se ficar se ficar vídeo assim vai ficar meio zoado entendeu peraí vou falando, é que eu vou fazer um teste aqui não, vai dar problema sempre dá problema vai dar merda, hein vai dar merda, isso aí vai dar merda, isso aí você tá avisando, né uma coisa que eu vou falar, hein quando eu quando acabar a quarentena aí eu vou entrar no no Masterchef e eu vou ser campeão, hein que eu tô tô ficando profissional na cozinha também, velho tô fazendo vários randos aqui, velho agora também minha profissão é cozinhar, velho puta, aí eu gosto, velho é mó lazer cozinhar, velho cara tem mais alguém aí tem dois Léo agora ah, o Léo colocou não, eu pensei que era alguém quer ver, mano ah, e daí dá pra deixar essa tela grande, daí é, aí eu acho que eu consigo trocar uma tela peraí, deixa eu deixar no meio dessa coisa e aí eu acho que eu consigo trocar uma das telas e deixar com luta, velho vou ver se dá pra fazer isso eu acho que dá não, pode ir falando aí vai falando sabe o jogo aí fala aí, Léo tô lendo os comentários aqui, ó o cara tá fazendo um seminário lá no Paraguai quando acabar acabar essa loucura pois é imagino quem deve ser o Emerson cara, a gente tava combinando só que acabou que não deu certo pô, ele me chama ele me chama direto também pra ir quando eu tô no Brasil pô, isso é o que não deu certo o Daniel o Daniel tá falando aqui o Daniel tá falando fala quem te ajudou a treinar aí, Léo tava puxando banal pra você do que tal o Daniel lá da DK1 tava me dando suporte meu treinador agora ele foi embora tô sem treinador o Daniel vai levar pra mim um boneco da Firetex que eu comprei aqui cara, de MMA sabe um boneco aí de cara, só que eu não sabia que o boneco era tão grande velho quando eu fui pegar na Firetex o boneco, cara esse boneco de treino de MMA caraca, o boneco tinha tipo 28kg sendo que limite é... velho eu não sei como ele vai levar isso não sei como ele vai levar eu vou levar no aeroporto lá, vamos ver como falar na hora, né vamos pensar que ele dá pra... vou achar que tô levando um corpo é, certeza certeza vê aí se aparelho tá rolando uma briga aí, hein ó, Yod Pro Moon e o Tchamontonga tá meio travado, né é, tá meio em slow motion travado tá top ainda dá pra falar tudo da luta, hein ó, ele não parou tá tipo em slow motion não, não, então para com essa porra aqui isso aí é... sai, sai, sai calma calma, calma sai, sai não, só pra ver se funciona porque tem que fazer o teste, né tem que fazer o teste planos futuros planos futuros planos futuros não, mas é legal isso o que mais tem de comentário ali o Léo nesse tempo ajuda a galera que tá estudando Muay Thai eu tenho um atleta mesmo que tá encaixado encaixar o estilo do atleta o Jonathan Rocha ó, Camila Pacheco aqui como vai ficar o lance de visto aí aqui na Itália vão prorrogar por mais 90 dias aqui eles tão ajudando tipo, acho que é 30 dias só que deve mudar já de novo deve ter mais também porque vai tá assim vai tá parado deve mudar acho que todo mês eles vão mudar pra ter mais 30 dias será? porra, tomada, hein não, mas você tem que ir lá você tem que ir na geração tem que pagar uns 10 mil watts tem que pagar uns 10 mil watts nesse mês foi 1.900 watts daí pagava 30 mil é porra, tá ótimo eu não lembro se é 1.900 a cada 15 dias mas acho que era 1.900 os 30, não lembro mas eu acho que 1.900 a cada 15 dias tá tranquilo também se não der, eu acho que tá de boa pelo menos até acabar isso porque o Lobo foi lá e fez mas falou que depois de 15 dias tinha que ir lá de novo só que eu não sei se tinha que pagar de novo mas o que ele fez? ele fez o que, Léo? o vice-turista? qual foi? não, ele fez o estudante, né só que ele tinha que sair mas a maioria tá fazendo isso porque como não tem Visa Run não tem nada agora eles tão dando essa opção porque não é uma culpa dos caras entendi é a culpa de quem tá a maioria tá presa aqui né, também nossa e a Camila tá na Itália, velho meu Deus do céu é logo no logo no epicentro, né ah, caralho lá tá pesadíssimo aqui no Paraguai olha o Bahia olha o Bahia deixa ele vou ali no quarto do lado ali o Bahia a salada do Léo é top é, safado faz um mês que o moleque tá fazendo arroz não faz nada faz arroz na máquina de arroz tá vindo do a salada bom, e aí já vamos deixar meio que a galera aqui já tá dando quase uma hora, mano vamos ver se a galera deixa aí comentário o que eles acham da o que a gente poderia fazer de assunto pra próxima então tem uns caras perguntando de sobre treinar MMA tem umas perguntas aqui sobre falando expansão o cara tá falando pra você ir pro Paraguai que tem churrascaria então, mano deixa pra galera aí pra eles falarem sobre o que a gente poderia falar tem daquele outro cara lá que perguntou se a gente faria alguma coisa em inglês vai ter inglês também e tal sei lá, né, velho vamos lá e é um outro assunto sei lá eu acho que tem que pensar num assunto legal, cara um assunto legal que dê vamos soltar essas línguas aí, rapaziada vamos desenvolver as línguas tá bom, entendeu fala inglês aí, Jonas chama o nosso público em inglês aí, velho qual? a sotaque o que? americano? australiano? depende ou o teu sotaque? sotaque inglês ou o sotaque 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 mano, sabe o que é pior, velho? eu tava pensando em tirar férias tava pensando, velho eu ia tirar férias e eu ia pra Belém, mano eu ia pra Belém mandei o ritmo de Fabrício tava pensando até em já organizando passagem tudo mano, eu quase comprei a porra da passagem, velho caralho aí, ele travou tudo acabou tudo ia lá pra ilha do Marajó ia fazer o que? altera do chão ele falou ele falou de uma outra ilha ilha do amendoeiro algodoeiro do Cumbu sei lá, que é perto de Belém pertinho atravessando o rio sei lá você tem que ser você tem que ser você tem que ser o guia do cara você não conhece nada do seu lugar da sua cidade eu conheço claro que eu conheço já faz o já faz o já faz o tour do Léo aí tem que ir pra aquele lugar primeiro é que lá é foda tá muito perigoso, cara tá louco, cara tá louco tá louco vai lá tá vai lá muito perigoso tá tá de boa, pô Brasil tá de boa, pô quando eu vou pro Brasil quando eu vou pro Brasil tô parecendo um adolescente de condomínio dá vontade de sair do condomínio a última vez que você veio aqui você quase foi tomado não, não foi a última como foi a última? a gente tava lá no a gente tava indo pra Santos a gente ia dar um seminário em Santos a gente pegou a gente ia descendo a gente descendo a rodoviária aí tipo a gente tava perto da calçada aí e o Léo com as malas assim e o Léo assim, né no seminário vacilando trocando ideia mandando áudio aí eu vi a Motinho a Motinho veio aí ela veio encostou assim bem perto da casa dele ô Léo vem pra cá com o celular aí aí veio cada vez que fizeram assim voltaram e foi embora quase caraca tá louco imagina tomada não eu não perdi o celular assim eu não eu ia matar pra nós o Léo nós dois ia morrer eu ia ter um cara passando de volta pra pegar ela e vai embora o que? o que? o cara passou de volta pegou você vai fazer o que? eu nem vi isso eu nem lembro isso aí eu lembro do cara que a gente tava esperando o ônibus da outra vez que eu fui pro Brasil lembra que o cara veio pedir pra gente dinheiro falou assim ô dá um dinheiro dá um dinheiro aí daí o Léo olhou com a cara assim pô o cara coitado o cara tava com a cara de craqueiro que tava nos tóxicos e daí eu falei eu falei pro cara não vai fazer merda com esse dinheiro aí não é com você eu vou dar eu vou dar a consciência é sua mas a consciência é sua acho que eu dei cinco ou dez contas aí o cara pegou os dez contas eles estão correndo pro outro lado da rua eu olhei pro Léo eu falei assim acho que ele não vai comprar pão não essa corrida essa corrida essa corrida não é pra comprar pão não a rocha a rocha e rápido é o Léo não vai dar dez contas não sei eu acho que foi vinte não foi vinte mas não lembro não lembro eu falei vou te ajudar vou te ajudar a consciência é sua do que você vai fazer não meu parceiro tá doido mal soltei o dinheiro eu acho que ele esperava dois reais um real sei lá pegou vinte já foi direto ainda falei pro Léo eu matei o cara que nada eu penso pelo contrário por mais que o cara use droga é melhor tu dar logo pra ele imagina como é a vida do cara deve ser uma vida fodida é melhor o cara viver no mundo da imaginação mesmo em outro planeta e usar a droga dele pelo menos eu acho que é sei lá eu penso isso é melhor eu falei pra ele é de você você tá me falando que precisa de dinheiro pra comer se você vai comer ou não a consciência é sua você faz o que você quiser daqui a pouquinho é de você a realidade de um cara desse já é horrível qualquer coisa que faça ele escapar da realidade é melhor sei lá eu acho que querendo ou não é uma ajuda olha o cara aqui o cara falou aqui lutas comentadas nacionais seria uma boa seria legal também comentar as lutas nacionais não vamos pensar nisso aí vamos a gente tem aí uma semana a gente vê um dia se a gente consegue fazer essas lutas comentadas olha os caras esse Wilson Silva é o NB que tá aqui é o NB é o NB valeu parceiro o NB é parceiro das antigas sangue bom demais o NB que me ensinava a dar aula não porque vamos fazer assim o NB me ajudou muito eu era criança tava igual um mongolói treinando na academia o NB tá louco o NB que me salva em São Paulo vou treinar com ele tipo quase 3, 4 vezes por semana toda hora ligando pra NB não o NB era assim né velho ele falou não você chuta bem é bom seu chute é bom mas tem que aprender umas porralas também tem que aprender usar a mão mas o NB eu não gosto de dar a mão só chutar tá bom não não a gente podia comentar umas lutas que o Yoksutai deu como melhor luta do ano pelo Yoksutai daí comentar essas lutas também é sei lá o que vocês fizeram dá pra fazer tudo dá pra fazer umas lutas daí outra vez fazer uma luta do Brasil fazer uma luta do Yoksutai dá pra fazer várias coisas tempo é o que não falta rapaziada a Gabi tá falando dicas sobre marketing engajamento tanto pra atleta quanto pra treinador isso na verdade eu não sei o que vocês cara eu sou um péssimo exemplo pra isso não dica dica de marketing é comigo mesmo eu sou o problema pra ajudar isso ele é uma boa a galera começar a dar uma estudada sobre não agora os caras começaram a Vanessa briga muito comigo eu sou muito ruim com isso mas não é muito de muito é muito de muito eu não entendo nada eu não faço nada eu faço tudo é horrível porque a única coisa que eu sei fazer é pegar a luva na minha mão bato foto e posto faço uma cura e jogo no instagram já era a única coisa que eu sei fazer é mais nada a única coisa que eu sei é xingar esses moleques aqui a única coisa que eu sei é xingar os moleques aqui comentar as lutas tá o Zane aqui também o Vinícius tá lá nos Estados Unidos sem lutar também sem provavelmente dar aula deve estar numa situação bem tranquila comentar a luta nacional Mairo contra Saulo isso aí dá pra gente ver porque se a gente pegar umas lutas e os caras cederem o direito de imagem a gente consegue a gente consegue fazer outra coisa tem essa galera aqui que estão essas coisas aqui na minha casa isso aqui tá ocupando espaço certo tem uns troféus aqui melhor equipe não vier buscar vou dar um fim nisso aqui luta do ano dá pra mim vou ganhar a melhor equipe do ano o que é esse outro aqui dá pra mim o da melhor equipe dá pra vir tem uns troféus que estão por aqui que não vieram vamos dar um fim nisso aqui dá pra mim o da melhor equipe ah é melhor equipe as camisetas quem for afim depois me chama manda uma mensagem precisar de material jozrm jozrm deixa eu falar aí essa parte rapidinho se eu não atender pode chamar o Marcelo Vaz porque às vezes eu não consigo responder todo mundo não dá pode entrar em contato com o Marcelo Vaz é arroba Marcelo Vaz ou então com o Lucas Jesus os caras atendem também por mim que eu realmente não consigo às vezes é muita gente tem muita mensagem e eu respondo todo mundo independente se é pra comprar se o cara vai só conversar mesmo ou se vai falar de coisa que não tem nada a ver mas eu sempre estou respondendo a galera se o joz se o joz se o joz não responde manda uma mensagem pra mim manda uma mensagem pra mim compra comigo pode ser brincadeira brincadeira pode comprar com o meu também mas você ia perder dinheiro hein a gente não sabe nem enviar ah é né não tem nem comprar não tem nem comprar e o Marcelo também ele tinha com medo eu cheguei a conversar por cima com ele de trocar umas capas né que ele falou ele queria mesmo é que agora ninguém vai perder peso mais né mas enfim Marcelo depois a gente precisa sentar pra conversar das capas aí pra se dar distribuindo o produto aí ele queria as capas as camisas também mas ele queria falar contigo aí é não a gente começou a falar o joz o joz o joz tá foda que até comentou o nome do cara fala Marcelo fala daimontesport claro ele que distribui pra mim porra é meu distribuidor eu tô falando eu tô falando bem de você eu tô falando que você tá conversando e comentando aqui claro é que eu não tava olhando eu tô com o celular na mão e outro aqui olhando todo atrapalhado você tá até comentando eu comecei a olhar agora aqui o chat na verdade pô coincidência foi na hora que o Marcelo falou ó ó o joz é bom pra marketing esse cara falou aqui cadê eu? acho que é é ele mesmo é ele mesmo que você falou não não sei se é ele Marcelo Vaz ele tá me tirando ele tá tirando ele sabe que eu sou ruim nisso eu não gosto nem de fazer vídeo é bom gente então é isso nossa live aqui quebrou a Marília Mengoso deixa eu falar só uma coisa rapidinho por favor depois acompanha o meu canal no YouTube lá acompanha o canal no YouTube que vai sair o vídeo hoje do Lobo lá do documentário que a Vanessa fez falando dele com a luta com o Pacor aí no Brasil quem quiser pra entrar lá no canal e dar uma olhada que hora? vai sair agora à noite aí no Brasil não mas qual é que é o canal? o canal Léo Léo Elias Léo Elias eu acho que meu canal é Léo Elias foi lá Léo Elias foi lá por que foi? foi lá se preocupa que vai ter os moleques aqui vão estar postando da luta vocês só dão uma olhada é documentário é documentário sobre a ida do lobo do Brasil ah é? tá a gente pode também fazer alguma coisa lá a gente pode gravar alguma coisa aí também pra você aí grava do seu lado aí pega um dia na semana a gente tem que fazer essa live ou alguma outra coisa aí no seu do que? não aqui tá gravando pelo Yoxutai a gente faz uma faz alguma coisa aí ah entendi entendi pode ser pode ser também agora tem um canal no YouTube agora eu tô chique é não mas tem que ter né short Yoxutai tá tendo só pequeno top pô é isso né gente deu uma hora recados aí joias recados olha o Daniel aqui ó o canal é One Way Léo Elias obrigado Daniel eu tenho meu suporte também acho que só você tem eu tenho minha equipe aqui também ativa o Daniel vai no o Daniel vai no avião da quarentena né o avião o Daniel tá sendo repatriado aí ó tava tava aqui ilhado no país sendo repatriado pro país de volta bom o recados aí bom eu já falei aqui que eu tinha que agradecer o Fernando o Bruno o Vinícius Santana e o Neco os caras que compraram umas camisetas aí ontem Rodrigo que é o cara da Estão Pública que paga as camisetas pra mim no mais assina aí Yoxutai procura aí Yoxutai Yoxutai assina o canal os caras os caras estão visualando aqui falando falando o meu canal aqui que eu não sabia é One Way One Way Will Fight My Thai tem uns caras aqui conta aquela história é meu a gente pode pegar um dia pra contar a história né velho pô isso não falta hein história de foi da minha isso 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 não falta hein Yox isso não falta é verdade eu falo mesmo pra gente eu vou deixar ó Léo presta atenção eu vou deixar escolher o nível da história tá se eu ver que tá começando a ficar é hard é easy hard med é easy med e hard é eu vou começar a contar a história pesada também se começar na Léo eu vou ficar na Léo se começar a aumentar eu vou vai dar muita conversa pra manga isso aí pô gente então é isso aí sexta que vem aí a gente cola de novo valeu rapa não esquece lá é Léo 7 Elias no Instagram JoyceRM o meu é Léo Amendoim tem Opsutai também segue lá compartilha comenta lá dá o like pro tio e estamos tipo jovem daqui a pouco a gente tá fazendo até tiktok aqui tá louco é tiktok eu não gosto até porque eu vi na internet ontem que a China ela tem uma ela criou isso aí e ele consegue rastrear as pessoas que tem ou seja eles pegam os dados do celular da pessoa entendeu foda é sério é Instagram é uma coisa Facebook é a mesma coisa que aí os Estados Unidos tá pegando os seus dados ah mas eu prefiro o Estado do Ministro do que a China eu te quero uma briga vocês dois aqui é sem briga né tá bom valeu rapazadinha valeu valeu até semana que vem valeu rapaz do comentário que mandou tem uns caras falando da festa aqui enfim volta a fazer luta comentada Wagner Vitor valeu valeu rapaz brigadão e sexta que vem tem mais se acontecer alguma coisa antes aí a gente avisa valeu rapaz até falou 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 e aí e aí